Bom dia a todos. É sempre um prazer. O Tribunal de Contas da União está aqui para apresentar nossos trabalhos. Eu vou apresentar aqui, como representante da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, alguns trabalhos que nós fizemos na área de defesa fitos ou sanitária, nos últimos anos, área que o Tribunal tem como estratégica e que considera fundamental no controle externo. Bom, a primeira auditoria que nós vamos apresentar aqui foi uma auditoria que se iniciou em 2005. Uma auditoria começou em 2005, um assunto de fundamental importância para o país, que é o combate e a erradicação da febre fitosa. Nós analisamos a parte de imunização, educação sanitária, estruturação do serviço de vigilância sanitária, principalmente trânsito de animais, cadastro e inventário de animais e propriedades. Os principais problemas que nós encontramos foram, primeiro, uma coisa boa, e na época avanços consideráveis na cobertura vacinal e também na erradicação. dados atuais mostram que apenas três estados aí não estão livres da fitosa no país, na região norte. Já 99% do rebanho bovino já está livre da doença. Isso aí são dados mais atuais, depois da auditoria. Porém, a gente via ainda na época e hoje um baixo desempenho em estados de zona infectada, que na época majoritariamente era norte e nordeste, que recentemente saíram da zona de aftosa. Informações insuficientes sobre as providências dos produtores, então a gerência da vacinação e do combate dentro das propriedades rurais. O conhecimento do Ministério ainda era baixo. Deficiência na estrutura das barreiras internacionais e a zona tampão. A ausência de barreiras móveis periódicas para evitar a entrada da doença no país. A inexistência do Sistema Nacional de Gerenciamento de Guias de Trânsito Animal. Então, o gerenciamento de guias de trânsito animal continuava sendo a cargo dos estados e o Ministério tinha pouca influência, pouco acesso a esses dados sobre trânsito animal no país. A conclusão do cadastramento e formatização dos estabelecimentos criadores ainda continua pendente. Dificuldade de apuração de indicadores de cobertura vacinal e falhas na identificação de propriedades que tenham alto risco, principalmente nas regiões de fronteira seca, onde o gado pode passar de um país a outro. Pouca simulação de procedimentos de emergência sanitária. Então, quando acontece uma emergência sanitária, em geral, não está todo mundo treinado e os procedimentos bem azeitados. Dificuldades na operacionalização de fundos de emergência. Bom, diante disso, o Tribunal deliberou a decoleção de metodologia de apuração de dados, fomento de ações junto a estados pecuários norte e nordeste, que eram as áreas do país que tinham maior risco à época. Estabelecimento de um plano nacional de emergência sanitária, realização de barreiras volantes nas áreas de fronteira internacional, supervisão técnica permanente em postos fixos e móveis de vigilância sanitária nos estados. Essas foram as deliberações do Tribunal, e aí com diversos benefícios, como minimizar a área, melhorar a atuação em estados de maior risco, principalmente norte e nordeste, de entrada de doenças. Mecanismos de participação social, monitoramento e avaliação dos resultados das ações, já que o setor agropecuário é muito atuante também em sociedade civil. E disseminar boas práticas de gestão. Bom, foram feitos alguns monitoramentos em 2007 e em 2010. Nós percebemos que 50% das ações tinham sido implementadas na integralidade, 31% ainda estavam em implementação e 19% delas ainda não estavam implementadas. Dentre as que não estavam implementadas foram a parte orçamentária, de levar em conta a distribuição orçamentária de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada estado e a supervisão de cada estado, considerando o seu risco de entrada de doenças. Nós fizemos também aí uma auditoria operacional no Programa de Segurança Fito ou Sanitária no Trânsito de Produtos Agropecuários, um serviço chamado Vigiagro, do Ministério, que visa proteger o país como um todo, principalmente nas suas áreas de fronteira e não só a área de fronteira seca, mas também portos, aeroportos, da entrada de doenças, tanto animal quanto vegetal. Bom, a gente viu falhas na parte de minimização de gerenciamento de risco de entrada de pragas e doenças no país, de infraestrutura e recursos humanos nos postos de vigilância sanitária internacional, articulação internacional entre governo federal, estaduais e município, e a parte de supervisão, controle e monitoramento de execução do Vigiago. Bom, algumas deliberações foram adequação da infraestrutura das unidades de vigilância agropecuária internacional, que se resumiu basicamente até um fiscal, em portos, aeroportos e na entrada das fronteiras, faltando muita coisa, inclusive infraestrutura laboratorial, a política de capacitação dos servidores ainda não estava longe do ideal, a parte de lotação dos servidores não estava baseada em risco, então algumas regiões de mais difícil acesso no norte, por exemplo, áreas de fronteira têm dificuldade de manter servidores do Ministério. Relatórios de controle de rendimento mesmo dos trabalhos também não estavam padronizados e atualizados. Mecanismos automatizados para evitar que um usuário tente entrar com produtos agropecuários em vários pontos de fronteira, então a pessoa tentava entrar na fronteira do Uruguai, não conseguia, tentava passar pela Argentina e ia subindo. Então, isso não tinha nenhum controle automatizado sobre isso. Meios de divulgação de informações para passageiros, também fizemos algumas deliberações quanto a isso. E mapeamento de produtos e impactos do programa e indicadores do desempenho das ações do Ministério também estavam deficientes, a gente fez algumas determinações para que fossem desenvolvidos indicadores de desempenho. Benefícios esperados disso eram a redução do ingresso de propagação de doenças, a qualificação dos próprios fiscais, a identificação de deficiências no desempenho, principalmente pelo controle de indicadores de desempenho, integração entre as unidades do Vigiagro e também do Estado e do Município, já que qualquer entrada de doença pode causar um prejuízo. O maior prejudicado é o município, já assim de cara, e o Estado. E também sanções pecuniárias para comportamentos de risco, no que se refere à entrada de doenças no país e do prejuízo que possa causar. E a destruição de material orgânico proveniente de áreas primárias. O que é isso? Quando entra algum produto ilegal, ele deve ser incinerado ali mesmo, antes de entrar no país, era uma coisa que não estava acontecendo, acabava indo para lixão ou ficava armazenado muito tempo, o que colocava as ações em cheque. Bom, a parte, no monitoramento de 2008, tínhamos ainda 12% em implementação e 20% parcialmente implementada, foram feitas novas deliberações para melhorias do serviço e, no final, o scout final foi de 17% não atendido ainda, principalmente nas partes que se refere à estruturação do Vigiagro, da adequação da escala de jornada de trabalho dos fiscais. Então, a dificuldade de alocação em regiões mais remotas continua, apesar do risco de entrada de doenças ser o mais alto nessa parte. E também há quanto à parte da estruturação dos próprios postos, estruturas de incineração. Também teve auditoria na parte da fronteira brasileira, foi coordenada pela Secretaria no Estado do Mato Grosso do Sul, e foi só na parte de fronteira seca. Então, deficiência nos processos de importação, fiscalização de bagagens de passageiros em portos, aduanas, fiscalização ostensiva nas vias alternativas ilegais do país. Então, as pessoas usam estradas secundárias, estradas de terra para entrar. Quando tem algum produto ilegal, isso não é combatido de maneira ostensiva pelo Ministério ou pela Polícia. Insuficiência de pessoal no mapa também, mais uma vez, na parte mais difícil de colocar pessoal aqui na fronteira seca. Aí, algumas deliberações, principalmente quanto à adequação do sistema de informações, o SIG-FIG, manuais de procedimentos técnicos, muitos técnicos relataram que ficavam perdidos na hora de aplicar os procedimentos de fiscalização e a parte de entrosamento com órgãos estaduais. O benefício seria fortalecer mesmo a defesa do país, que pode ser muito prejudicado na entrada de qualquer doença. Opa, caiu aí. Bom, a última auditoria foi no PAMA, que é um programa do Mercosul. O PAMA, ele visa melhorar a situação nos outros países do Mercosul. Então, quando entra, quem se lembra do caso que teve no Mato Grosso do Sul, entra proveniente de outros países a doença, a febre aftosa, que pode causar os prejuízos. Então, é um programa para estruturação de vacinação em países como Bolívia e Paraguai, que tem ações mais deficientes na febre aftosa. As falhas encontradas foram principalmente no tratamento de questões regionais, no planejamento, a própria estruturação do programa para a obtenção de resultados e até a execução física e financeira. Apesar do programa ter pouco recurso investido, esse recurso ainda não é bem alocado. Algumas deliberações foram muito mais na área de planejamento, fazer diagnóstico conjunto entre esses países fronteiriços, para que a defesa seja conjunta. um planejamento plurianual das ações para dar uma visão de longo prazo, um plano de aquisição de equipamentos, principalmente nos países de mais risco, Bolívia, Paraguai, para o Brasil, e a inserção nos relatórios de gestão do próprio Ministério da Agricultura das ações do PAMA. Bom, esse monitoramento ainda está para ser realizado esse ano. Em resumo, são essas as auditorias que a gente fez nos últimos anos nesse tema. Obrigado. Obrigado.